Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o século XIX. Em nossa última aula, abordamos as ideias socialistas. Dando prosseguimento a esse tema, trabalharemos hoje os movimentos operários e as internacionais operárias. Tema de grande atualidade, já que hoje se discute no Brasil e no mundo a questão dos direitos trabalhistas, especialmente no Brasil. Quando falamos de direitos trabalhistas, devemos ir na origem dessa questão, que vai ser justamente quando aparece o movimento operário. Esse movimento operário, ele tem lugar em um contexto histórico muito específico, a segunda fase da Revolução Industrial. Nesse momento, aparece aí um personagem fundamental, as multidões. As multidões que iriam protagonizar o movimento operário. Peço licença aqui para ler uma frase de um importante escritor do século XIX, e que vai abordar o cotidiano das massas. Vitor Hugo, o grande, o genial Vitor Hugo. É, e ele diz o seguinte, Multidão sem nome, caos, vozes, olhos, passos. Aqueles que jamais se viram, aqueles que não se conhecem. Todos os vivos, cidades atordoadas para os ouvidos. Muitos, muitos, muito mais do que um bosque na América ou uma colmeia de abelhas. A literatura foi incansável na abordagem do cotidiano dos trabalhadores do século XIX. Para entender todo esse contexto, iremos falar da organização e de como se organizaram os operários nesse momento. As ideias socialistas representam a teoria que se contrapõe ao capitalismo. As internacionais e o movimento operário, a prática dessa ação operária. Então, entenderemos agora, partindo do princípio da nossa discussão, o que foram as internacionais operárias. Vamos a um conceito. Veja bem. O que são as internacionais operárias? Associações internacionais de trabalhadores, também conhecidas como internacionais operárias. Essas organizações surgiram no século XIX e buscavam mobilizar os trabalhadores do mundo para lutar contra a superexploração do sistema capitalista. Ou seja, os trabalhadores se organizam justamente para reivindicar melhores condições de trabalho e de vida. A gente vai entender agora como essa organização, do que a gente chama de internacionais operárias, ela se fez caracterizando cada um dos momentos em que elas ocorreram. Antes, vamos escutar uma música. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A música que é o símbolo das chamadas internacionais operárias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Inglaterra é o palco essencial da Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial, lembrando, ela é exclusivamente inglesa, ou quase que exclusivamente inglesa. Ela vai de 1750 a 1850. A Segunda Revolução Industrial, a partir de 1850, a industrialização se expande por outros países, principalmente europeus e fora da Europa, Estados Unidos e Japão. Seria natural que essa organização dos operários, ela tivesse início então na Inglaterra. O lema da Primeira Internacional, a emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores. Por isso eu falo desse protagonismo das multidões, esse protagonismo das massas dos trabalhadores. Quem participou? Trabalhadores das mais diversas correntes ideológicas, de esquerda, socialistas, marxistas, anarquistas e sindicalistas. Ou seja, não reunia apenas os socialistas. É importante a gente lembrar. Embora o Conselho Geral fosse presidido por Karl Marx. Lembrem aí, o que a gente disse na última aula, Marx não é apenas um teórico. Marx foi, antes de tudo, um homem de ação. Objetivos. Discutir questões de interesses da classe trabalhadora, como as condições de trabalho do proletariado da época, as relações de trabalho, a função e importância dos sindicatos, a coletivização da terra e dos meios de produção. Quais ações propunha essa internacional? Ajudou o desenvolvimento do movimento operário europeu, apoiando greves, sindicatos e sociedades de resistência. Promoveu a solidariedade e colaboração entre os operários de toda a Europa em suas lutas. E defendeu a redução da jornada, a promoção do trabalho cooperativo, a redução da jornada de trabalho para oito horas e melhores condições de trabalho. Muito bem, esse primeiro momento da internacional operária, ele busca justamente respaldar o movimento dos trabalhadores, dando a eles um norteamento para a luta. Qual foi a grande questão existente dentro da primeira internacional operária? Os confrontos ocorridos entre os marxistas e os anarquistas. Em nossa última aula, relembrando aí pessoal, prestem bem atenção. Enquanto os marxistas defendiam a fase de transição para se chegar ao comunismo, representada pela ditadura do proletariado, Os anarquistas consideravam que essa transição não precisaria existir. O Estado deveria ser extinto de cara e ser estabelecido então uma sociedade comunista. Como que esse confronto vai ocorrer dentro da primeira internacional? Em 1872, no chamado Congresso de Aia, houve a cisão da primeira internacional. Qual, então, a separação entre os marxistas e os anarquistas? Então, os fatores são os que eu acabei de citar. Marx defendia o sujeito revolucionário por excelência, era o proletariado Fabril, e para Bacunin, era o camponês. Isso é uma primeira divergência. A segunda, Marx defendia a ditadura do proletariado, e Bacunin, a extinção imediata do Estado. Veja bem, essa é uma questão que sempre vai aparecer nas provas de vestibular. Esse confronto, que foi o ponto fundamental de cisão da primeira internacional. Falaremos agora da segunda internacional. Veja bem, ela foi organizada, então, pós-cisão entre marxistas e anarquistas, e ela ocorre em 1889 a 1916. É importante observar aí que a segunda internacional, ela ocorre dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial se inicia em 1914. Então, ela pega os antecedentes da Primeira Guerra e se prolonga até o desfecho do conflito. Muito bem, aonde, qual lugar ela ocorreu? Em Paris, o fundador, agora, o parceiro de Karl Marx, Friedrich Engels, participantes, marxistas, socialistas e comunistas. Vemos aí que há uma restrição da participação. Os anarquistas estão fora da segunda internacional. As decisões que foram tomadas na segunda internacional. Promoveu a realização de congressos internacionais periodicamente. Instituiu o 1º de maio como o dia internacional dos trabalhadores. Declarou o dia 19 de março como o dia internacional das mulheres. Temos aí um acesso a um link para saber mais sobre esse dia internacional da mulher. Iniciou a campanha internacional pela jornada de trabalho de 8 horas. O 1º Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em 25 de maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica do país. Temos aí esse acesso a esse link para a gente aprofundar um pouco mais sobre o significado desse Dia Internacional das Mulheres, que está diretamente ligado, observem bem, ao movimento operário. Continuando então, dentro de todo o contexto de cisão entre as duas internacionais e do confronto entre anarquistas e comunistas, ou marxistas, teremos a conferência de Zimmerhal em 1915. O que ocorreu nessa conferência? Observem bem, os socialistas, contrários à guerra, tentaram manter a unidade internacional contra o socialpatriotismo dos dirigentes socialdemocratas. Observem bem aqui o que eu vou dizer. Olha só, todo mundo entendendo? Estão entendendo bem o que eu estou dizendo? Olha só, enquanto, início da nossa aula, enfatizamos que a burguesia, ela prega o nacionalismo e o liberalismo, o movimento operário prega o internacionalismo. Veja bem o que acabamos de ver. Os socialistas são contrários à guerra. Na verdade, os socialistas, especialmente Lênin, diziam que a Primeira Guerra era nada mais, nada menos do que uma guerra imperialista. Portanto, ela só representava os interesses da burguesia. Por isso, a Segunda Internacional foi, afinal, dissolvida em 1916, dado que vários partidos nacionais que a compunham não se mantiveram como uma frente unida contra a guerra, em geral, apoiando as posições dos governos dos respectivos países. Ou seja, os socialistas de cada país apoiam o seu país na guerra, enquanto o movimento operário se pretende internacional. Essa conferência, então, ela tem o sentido de afirmar o internacionalismo do movimento operário. E esse internacionalismo, em oposição aos interesses burgueses que levam à guerra, acabam levando à cisão da Primeira Internacional e, portanto, à organização dessa conferência. Qual é? Se a gente pensa aí na organização das internacionais operárias, qual foi esse protagonismo que eu citei no início da aula? Como os trabalhadores, de fato, agiram em relação à organização das internacionais operárias? Primeiro, iniciaremos, como a gente gosta de fazer, trabalhando os conceitos. O que foi o movimento operário? Vejam bem, é um termo que se refere à organização coletiva dos trabalhadores para a defesa de seus próprios interesses, particularmente, mas não apenas, através da implementação de leis específicas para reger as relações de trabalho. Em sentido amplo, abrange o conjunto dos fatos políticos e organizacionais relacionados ao mundo do trabalho e à vida política, social e econômica dos trabalhadores. Olha só, um cartaz que expressa bem todo esse sentido conceitual, vem para a luta, trabalhadores. Então, os trabalhadores teriam que protagonizar a luta pelos seus próprios direitos. Como que tudo isso se inicia? O embrião do movimento operário é representado pelo chamado movimento ludista. Ele ocorre em 1811 a 1816 e foi, teoricamente, liderado por uma figura chamada Ned Lude. Alguns historiadores dizem que, na verdade, Ned Lude nunca existiu, que ele representaria um símbolo de todos os trabalhadores. Fato é que, existindo ou não, o movimento teve uma importante repercussão quando consideramos que ele pode ser visto como o início da ação dos trabalhadores pelos seus direitos. Origem, então, ele tem origem, assim como todo o movimento operário e a primeira internacional na Inglaterra. E quais foram os fatores que levaram ao movimento ludista? A superexploração dos trabalhadores, as péssimas condições de trabalho, o achatamento salarial e a utilização da mão de obra feminina e infantil em detrimento da mão de obra masculina. Especialmente porque mulheres e crianças tinham salários mais baixos ainda do que os homens que já tinham salários muito baixos. Em virtude disso, o que vai acontecer? Vejam bem, quebra de máquinas, os ataques eram organizados contra as fábricas à noite, onde uma multidão de trabalhadores invadiuam o local estabelecido e destruíam as máquinas que conseguissem e retiravam trabalhadores inaptos do trabalho industrial. Ou seja, os trabalhadores, eles viam nas máquinas as causadoras de sua miséria e atacavam as máquinas como uma forma de ação e de resistência contra o próprio movimento. O que vai acontecer? A classe dominante, os patrões, a burguesia, acabaria reagindo e reprimindo o movimento ludista, o que acabaria determinando a criação de uma lei de 1812, que transformou a destruição intencional de máquinas em crime capital e, portanto, punível com a morte. A repressão do governo inglês enfraqueceu o movimento a partir de 1816, porém, o movimento operário, tendo sua origem no movimento ludista, acabaria evoluindo e culminando nas chamadas trade unions. O que são as trade unions? São, na verdade, o embreão dos primeiros sindicatos e vão surgir na década de 20, ou seja, se o movimento ludista, ele foi considerado a princípio um movimento ingênuo, já que não identificava como a causa real dos problemas dos trabalhadores do próprio sistema, as trade unions começam a pensar essa questão política dentro do movimento operário. Qual é a origem das chamadas trade unions? Em 1824, o parlamento inglês, Câmara dos Comuns, votou uma lei reconhecendo o direito de associação, que até então era restrito às classes dominantes. Conquistado o direito de livre associação, surgiram as uniões operárias. O que eu quero que vocês entendam é que toda a resistência anterior dos operários culminaram nesse reconhecimento por parte do governo inglês dessas associações. Qual foi o objetivo desses primeiros sindicatos? Fortalecer o operariado na luta contra a exploração capitalista e tem como suas ações. Atuam como entidades de auxílio mútuo dos trabalhadores. O principal instrumento de luta das trade unions era a greve. Negociaram suas propostas com os capitalistas e quando eram rejeitadas, declararam-se as greves. Auxiliaram financeiramente os operários em greve ou desempregados através das caixas de resistência, o que aumentava a capacidade de luta. Observem bem que a característica das trade unions, ela é bem assistencialista. Não existe ainda uma discussão política mais aprofundada, que só ocorreria, vejamos agora, com o chamado cartismo. O cartismo, se as trade unions se organizam no século, desculpa, na década de 20, o cartismo vai se organizar na década de 30. Ou seja, percebam a evolução aí dessa organização dos trabalhadores. Esse chamado movimento cartista, a origem dessa expressão vem de carta do povo. Daí a expressão cartismo. Foi uma carta escrita pela Associação Geral dos Operários de Londres, endereçada ao parlamento inglês. Que exigências essa carta fazia? Sufrágio universal masculino? Não se discute ainda a questão do voto feminino. Mesmo dentro do avanço que representa o movimento operário, não se discutia ainda a questão de direitos políticos ou de direito de voto. Portanto, o direito de voto para as mulheres. Quem iria protagonizar essa luta pelo direito de voto seriam as próprias mulheres. Tem um filme extremamente interessante, que é o filme As Sufragistas. Ele não está colocado na lista final lá das minhas sugestões de filmes, mas vale a pena assistir As Sufragistas, que aborda justamente a questão da luta feminina pelo direito de voto. Ok? Não deixem de assistir. Bem, temos também como reivindicação o voto secreto através de cédula, o voto até então era aberto, a igualdade entre os direitos eleitorais, para ricos e pobres, operários e patrões, a participação de representantes da classe operária no parlamento e a remuneração parlamentar. Olha bem, as duas medidas, as duas últimas medidas aí, elas estão intimamente relacionadas. Por quê? Como que um operário poderia se candidatar a um cargo político se ele não recebesse salário? Como que ele deixaria de trabalhar? Viveria de quê? Então, essa reivindicação é uma reivindicação bem contextualizada aqui no movimento cartista. Esse movimento, aí você vai perguntar, mas então tudo isso foi atendido pela classe dominante? Obviamente que não. Ao longo dos anos, essas reivindicações foram sendo incorporadas à Constituição inglesa, não foram atendidas de imediato. Gravem isso. Continuamos com a evolução do movimento operário que vai culminar nos sindicatos. Nos sindicatos como a gente conhece hoje. A gente sabe que hoje o movimento sindical, especialmente no Brasil, sofre um ataque feroz. Especialmente quando consideramos, como uma das medidas, o fim da obrigatoriedade da taxa sindical, o que acaba desmobilizando os sindicatos. Quando pensamos em uma luta histórica e no que o sindicato se representa em termos de defesa dos interesses dos trabalhadores, podemos então perceber a importância dessa discussão e dessa reflexão sobre o movimento sindical na atualidade. Então, começamos aí pelo conceito. O que é, então, o sindicato? É uma associação estável e permanente de trabalhadores, tanto urbano-industriais como rurais e de serviços, que se unem a partir da constatação e resolução de problemas e necessidades comuns. No grego, síndicos é aquele que defende a justiça. No latim, síndicos denominava o procurador escolhido para defender os direitos da corporação. Olha aí todo o sentido que a gente acabou de falar e a atualidade dos sindicatos. Origem, Inglaterra. O nascimento do movimento sindical é marcado não só pela resistência, mas também por sonhos e desejos amplos de cidadania. Temos aí um texto de acesso para que vocês possam aprofundar mais sobre essa questão dos sindicatos. Continuando aí, quais são os objetivos dos sindicatos? Defender os interesses econômicos, profissionais e sociais, políticos dos seus associados, organizar greves e manifestações voltadas para a melhoria salarial e das condições de trabalho da categoria, realizar atividades, palestras, reuniões, cursos voltados para o perfeiçoamento profissional dos associados, fim do século XIX, legalização dos sindicatos em vários países, e no século XX, no Brasil, na era vagas, a legalização dos sindicatos. Eu tenho um vídeo aí para a gente assistir sobre a grande greve, volta ao slide anterior. Mas, no que é, temos um vídeo aí? Então, veja bem, vamos assistir um vídeo sobre a questão dos sindicatos no Brasil, na era vagas. Na verdade, não iremos aprofundar esse tema agora. Fica para que a gente possa fazer um link quando formos abordar a era vagas. É importante essa associação. Então, a gente vai assistir o vídeo agora para compreender melhor essa relação entre o movimento sindical no mundo e o movimento sindical aqui no Brasil. Ok? A gente fala agora sobre a história de luta dos trabalhadores. Entre junho e julho de 1917, operários paralisaram indústrias e comércios em todo o país durante 45 dias, como resultado de uma grande manifestação política da classe trabalhadora. No ano do centenário da greve geral de 1917, o seu jornal reuniu dois historiadores para resgatar essa importante memória do movimento operário. Vamos ver. A greve de junho e julho de 1917 é considerada, praticamente por todos os historiadores, o momento que o proletariado brasileiro nasce, se forma como classe. É esse o momento. Antes foi um período longo de incubação, mas aí, dessa luta, o proletariado sai como classe e daí vai se desenvolver a ideia de um sindicato moderno. Esta é a importância desta greve. Então, um grupo de operários de uma fábrica muito grande, de dois mil operários, que é uma fábrica grande, que é na fábrica Cresp, do senhor Rodolfo Crespi, italiano, que era na Moca, eles pediram um aumento de salário. Mas pediram, sobretudo, o que mais importava para eles era redução da jornada de trabalho e proibição do trabalho infantil e também do trabalho feminino à noite. Quer dizer, era um bloco de reivindicações muito bem articuladas. A resposta dos patrões foi polícia. Como era normal, foi polícia. Só que essa Crespi pegou como um rastrilho de pólvora. Foi pegando todas as fábricas, todas as fábricas. É um momento muito importante na história brasileira e eu acredito que o movimento sindical brasileiro de hoje precisa celebrar essa data. Durante cerca de três, quatro dias, a cidade de São Paulo vai estar totalmente paralisada nas mãos dos trabalhadores. Se a gente pensar em termos numéricos, São Paulo, em 1917, ela tem mais ou menos 550 mil habitantes. Os números da época registram cerca de 100 mil trabalhadores parados. Eu acho que com esse mote do centenário a gente precisa retomar, rever essa greve, tirar lições importantes dessa greve. Eu acho que uma das coisas que a gente pode recuperar da greve de 17 é um sentimento de que o trabalhador precisa defender seus interesses independente do governo que esteja no momento. Se o trabalhador defende de maneira intransigente os seus interesses, as suas demandas, independente do governo que está atual, ele fica mais resguardado. E é óbvio que um governo mais democrático, como era o do governo do presidente Lula e progressista, ele vai pressionado, ele atende mais às reivindicações dos trabalhadores do que um governo, por exemplo, do ilegítimo Temer. Esse governo vai acabar com a CLT. Esse é o grande objetivo. E quando eu digo CLT, eu quero dizer tudo. É a previdência, é o horário de trabalho. Trazendo para os dias atuais, a greve é isso. A greve, diferente de qualquer outra manifestação da classe trabalhadora, ela garante, ela é um instrumento muito efetivo para garantir direitos ou a manutenção de direitos já atingidos. Mas o seu principal saldo, sempre, ela gera consciência de classe. Você não consegue nada. O trabalhador não consegue nada se não luta. E a luta tem que ser áspera, dura, continuada, inteligente, articulada. É esse o legado, porque tudo que foi feito depois pelas classes dominantes foi tentar esconder essa greve e outras. Tentar esconder, porque essa é uma greve maldita, porque ela foi vitoriosa. Finalizo a aula com algumas sugestões de filmes. É importante observar aí, a gente tem falado muito sobre filmes nas aulas, fizemos uma lista de filmes que vocês deveriam assistir. E volto a insistir, os filmes são uma abordagem histórica importantíssima. E, principalmente, nas provas do Enem, onde a avaliação é justamente sobre essa cultura geral, é importantíssimo que alguns clássicos você já tenha assistido. Praticamente todos os filmes que eu cito aqui são clássicos, são filmes mais antigos, mas de uma atualidade impressionante. Vamos lá. Germinal, de todos aqui, é o que eu pessoalmente mais gosto, é uma análise simplesmente fantástica sobre o movimento operário. A greve de 1925, desde o Grito de Liberdade, de 1992, que a principal temática aqui é em relação à questão da utilização da mão de obra feminina e infantil durante todo esse momento aí do movimento operário. O Encoraçado Potenquim, de 1925, que faz referência ao movimento operário na Rússia. E, por fim, a BC da Greve, de 1979, 80, que é uma abordagem sobre o movimento operário no Brasil. Espero que gostem dos filmes, que realmente assistam. E até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e muita saudade. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para vocês. Obrigado.